e fala galera bem vindo a mais um vídeo do nosso canal olha só hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Coreia Gravídica bom vamos ver sobre diagnóstico tratamento prevenção o que que você pode fazer porque que isso acontece vai estar tudinho para você tá prazer sou José Góes sou fisioterapeuta e todos os dias estou subindo vídeo aqui para você tá então não deixa de se inscrever no nosso canal clicar no sininho para que você receba o nosso conteúdo todos os dias e também não deixe de colocar seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e ele entregue ele para mais pessoas tá bom gente vamos lá vamos falar um pouquinho sobre Coreia Gravídica o que que é isso gente é um transtorno neurológico raro primeira coisa que a gente tem que entender que ele é raro tá ele é caracterizado por movimentos anormais de membros ou da ou 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 de qualquer outra região na fase de gravidez tá certo os movimentos são abruptos são breves sem ritmos não repetitivos e pode incluir caretas tá certo então a Coreia Gravídica gente é muito rara tá então aqui a pessoa tem uma série de movimentos involuntários que desses movimentos eles eles podem ser outras coisas podem ser outras situações e por isso que se você tem uma situação dessa você tem que ir logo ao médico você tem que procurar logo descobrir fazer exame de imagem ver como é que tá a sintomatologia com o neurologista que te acompanha porque pode ser algo mais grave tá tá quais são as principais causas de uma Coreia Gravídica tá bom a teoria é que de os estrógenos e a progesterona dá eles podem sensibilizar receptores da dopamina tá presidamente no corpo no corpo criado induzir a Coreia em indivíduos que são voo é que são vulneráveis essa complicação em virtude da resistência prévia e patologias nos gânglios basais é por isso gente que você tem que ver se uma patologia extra tá ali acometendo o teu organismo organismo para que você possa de certa forma saber qual conduta adequada deve ser feita então aqui ó essa Coreia a gente ela pode ser por várias de um minuto de 15 por vários por vários períodos tá que você não tem muito controle quais são os principais sintomas então são movimentos anormais involuntários de membros ou da cara tá certo do rosto na verdade é de qualquer em qualquer fase da gravidez os movimentos são abruptos breves sem riscos não repetidos e podem clicar eles como eu falei para você já desde lá do início tá então diagnóstico são através do exame de sangue para ver os níveis de hormônios tiroideanos ou de glicose no sangue tá é importante para natal ser tudo bem feito bem bonitinho para que você possa ver como é que está toda a parte química metabólica do organismo tá ressonância magnética tomografia computadorizada para você ver evidências de um possível acidente vascular cerebral isso aí pode ser um avc gente isso aí pode ser pode ser um acidente do acidente do acidente cerebral isquímico ou hemorrágico por isso que tem que ser feito exame por isso tem que ser feito exame de ressonância por isso tem que ser feito exame de tomografia por isso tem que ser feito também exame de sangue para ver como é que estão os hormônios tá bom bom essa avaliação médica ela é extremamente necessária e tem que ser feita de forma urgente 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 mesmo gente o tratamento da coré gravítica tá é você tem que ver qual é a causa tá certo os medicamentos para ajudar a controlar os movimentos anormais e se for por exemplo algum problema hormonal isso aí tem que ser corrigido da forma mais breve possível tá bom então gente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre coré gravítica espero que você tenha gostado ajuda a compartilhar esse vídeo se inscreve no nosso canal não deixe de clicar no sininho deixar um like gente tá que isso aí o youtube entende que é bacana e vai entregar para outras pessoas tá ok grande abraço para vocês um cheiro no coração deus abençoe e espero você no próximo vídeo tchau tchau